Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Bom, para qualificar o programa para a Enem e saber a sua opinião sobre a edição 2022, acesse o QR Code no link e responda. Hoje nós veremos a aula 36 de Química, encerrando as aulas de Química Orgânica, a aula 12 de Química Orgânica e nós vamos entender um pouquinho a química dos alimentos. Bom, quando a gente fala em alimentos, a gente pensa em comida, como é bom comer, normalmente a comida está vinculada a momentos de confraternização, agora chegando o final de ano e tem esses eventos de final de ano com muita comida boa, churrasquinho, doces, enfim. Mas o que você sabe sobre os alimentos? Por que nós precisamos tanto nos alimentar? E de onde vem a energia que os alimentos nos proporcionam? Por que nós precisamos comer para nos sentir enérgicos, para conseguir fazer as atividades do dia a dia? Então, os alimentos são constituídos basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos em quantidades menores. Se nós lembrarmos lá a constituição dos compostos orgânicos, do que eles são constituídos, de quais elementos químicos eles são constituídos, basicamente são esses elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ou seja, os alimentos são compostos orgânicos. Perfeito. Cada grupo funcional, eles vão possuir algumas propriedades químicas semelhantes e características específicas de cada grupo. E eles vão ter os nutrientes energéticos que nós precisamos, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios, que são as gorduras. Cada grupo possui funções específicas, funções orgânicas específicas e funções específicas do nosso organismo, que são estritamente essenciais. Então, quando a gente fala de alimentos, de composição de alimentos, do nosso organismo, a gente lembra da bioquímica, que é uma parte da química que transita aí entre a biologia. E a química se estuda tanto na biologia quanto na química, porque ela trabalha com a estrutura, a composição, as reações químicas que ocorrem no nosso sistema, no sistema dos seres vivos. Por isso aí que estuda tanto na biologia quanto na química. A bioquímica, ela abrange um campo de pesquisa muito vasto, muito grande, diverso. Por quê? Nós podemos trabalhar com bioquímica na melhoria da produtividade agrícola, na recuperação de solos poluídos, na produção de biocombustíveis, que eu venho falando aí bastante nas últimas aulas, o mapeamento genético de ecossistemas, no monitoramento da biodiversidade e também estudos na área da saúde. Então, é uma área super importante. Mas, onde entra a química na bioquímica? Bom, na composição química da célula. Por quê? A célula é constituída de compostos orgânicos, como os carboidratos, os lipídios, as proteínas e o ácido nucleico, e os inorgânicos, que é a água e os sais minerais. Então, toda a composição química das células é basicamente, baseada nos elementos químicos que nós viemos estudando aí nas últimas aulas. Bom, falamos de carboidratos, lipídios e proteínas, agora vamos falar um pouquinho específico de cada um. Os carboidratos, normalmente quem faz dieta tanto para ganho quanto para perda de peso, controla a ingestão de carboidratos. Eles também são conhecidos como açúcares ou hidratos de carbono. São moléculas formadas basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles são a principal fonte de energia para nós, os seres vivos, e estão presentes em muitos tipos de alimentos. A celulose é um carboidrato que tem a característica de formar a parede celular dos vegetais e também de dar sustentação ao corpo das plantas, de dar estrutura. Ele é um glicídio com função estrutural, essa é a classificação do carboidrato celulose. E também os carboidratos fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, que são os DNAs e o RNA. Eles podem ser classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. A diferença está no tamanho da molécula basicamente. Os monossacarídeos são açúcares simples, são moléculas menores, como a glicose e a frutose, que estão com cadeia carbônica entre 3 a 7 carbonos. Os oligosacarídeos são compostos de cadeias curtas, unidas por ligação glicosídea, sacarose. Então, eu vou ter a união de 2 a 10 monossacarídeos, ligados entre si, formando os oligosacarídeos. E os polissacarídeos são os polímeros, os polímeros naturais, com mais de 20 unidades de monossacarídeos. Então, os oligosacarídeos e os polissacarídeos são formados de combinações de monossacarídeos. Então, de moléculas menores, que vão se unindo através de ligações e formando os compostos maiores. Como os polissacarídeos, nós temos o exemplo da celulose, do glicogênio, do amido, certo? Que são macromoléculas, né? São moléculas grandes. Os monossacarídeos, eles podem ser divididos quanto a função orgânica presente nessa estrutura. Pode ser uma cetona, que é a cetose, ou o aldeído, que é a aldose. E também contam o número de átomos de carbono presente na cadeia carbônica. Os monossacarídeos, que têm três átomos de carbonos, é a triose. Quatro átomos de carbonos, tetrose. E assim por diante, pentose, hexose, conforme a quantidade de carbono presente na sua cadeia carbônica. Bom, eles podem ser divididos, os carburteatos em si, em os digestíveis, os que a gente consegue digerir, e os não digeríveis. Os digeríveis é os açúcares, o amido, que nós estamos acostumados a ingerir no nosso dia a dia. Os açúcares, eu vou ter o exemplo da sacarose, que está presente, açúcares que estão presentes nas frutas, no mel, nas geleias, nos refrigerantes, no leite, enfim, vários tipos de alimentos, várias classes de alimentos. O amido está presente nos cereais, nas batatas, nas raízes, em alguns vegetais em menores quantidades. Os não digeríveis, eu posso ter os insolúveis e os solúveis. Os insolúveis têm a celulose e a hemicelulose. E os solúveis, a pectina, as gomas, os mucilagens. Os lipídios, nós já falamos de lipídios quando falamos dos ésteres, por quê? Os lipídios são óleos e gorduras, são os ésteres, então, eles são elementos orgânicos, são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos, lembrando lá o que são os ésteres. Ésteres é quando eu tenho na minha cadeia carbônica um O, como um heteroátomo, mais um C, como uma dupla O, uma carbonila. Então, são compostos por uma molécula de ácido graxo, que é o meu ácido orgânico, e um álcool, que pode ser o glicerol ou outro álcool. E aí, sim, a gente forma um ésteres através da reação de esterificação, e nós vimos tudo isso na reação de transesterificação, esterificação, nas reações orgânicas. Agora, chegando no final dos conteúdos, das aulas, a gente vê que é um somatório os conteúdos, não tem como a gente saber da química dos alimentos, se não entender um pouquinho cada uma das funções orgânicas, as reações orgânicas. Então, tem que ter uma continuidade dos estudos, acompanhamento, para conseguir entender todo o desenvolvimento dos conteúdos de química. Então, o éster, a gente sabe que a gordura é insolúvel em água, mas se dissolve em álcool, éter, cetonas, aleitos orgânicos, como o cloroforme. Qual a função da gordura, dos lipídios, no nosso organismo e no organismo dos seres vivos? Ele tem a função de ser combustível, é um excelente combustível, tem uma concentração energética de 9 kcal por ml, quando a gente consome 1 ml. Também tem a característica de permeabilidade das paredes celulares, serve como uma proteção para a entrada de água, já que é insolúvel em água. Forma de armazenamento de energia, através do triacilglicerol, então, quando a gente fala que tem aquela camadinha de gordura, a gente brinca que tem armazenamento de energia, é uma brincadeira, mas baseada no conhecimento dos lipídios. E também, quando a questão do isolante térmico, que é um casaquinho natural, quem tem um pouquinho mais de gordura, é uma brincadeira também, mas é que os lipídios, eles têm essa característica de ser um isolante térmico, mantendo a temperatura do nosso organismo estável. é ideal. Também tem a característica de proteger os órgãos e nervos contra choques e lesões, é como se fosse uma almofadinha para o nosso corpo. E eles podem ser utilizados para maciez em produtos de panificação. E também, quando nós consumimos lipídios, a maior quantidade de gordura, a gente sente uma sensação de saciedade maior após a alimentação. Também servem como transporte e auxilia a absorver vitaminas lipossolúveis, e a gente vai entender direitinho até o final da aula o que são vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, a vitamina D, E e K, que são de extrema importância para o nosso bom funcionamento do organismo. São agentes emulsificantes na formação de produtos, formação de moléculas fundamentais no nosso organismo, porque parte dos lipídios que nós ingerimos, que nós consumimos, ele constitui moléculas fundamentais, como colesterol, fosfolipídios, lipoproteínas, enfim. Vários moléculas que são fundamentais para o nosso bom funcionamento fazem parte aí da sua constituição, os lipídios, as gorduras. Então, temos que consumir e conhecer as gorduras. Por quê? Tem vários tipos. Tem os triacilgliceróis, que são os lipídios mais simples e servem como armazenamento de energia. Os fosfolipídios é ligado a um fosfato e estão presentes na estrutura das membranas celulares. Os esterídeos ou esteróis, que são os mais complexos dos lipídios, que é o colesterol. E alguns hormônios, como a progesterona, testosterona e também pigmentos como os carotenoides. E os serídeos, que são aqueles lipídios que têm a característica de cera, como a cera do ouvido, que serve como um protetor, impermeabilizante. Também tem alguns animais que têm essa característica de produzir a cera, como as abelhas. Algumas plantas têm essa cera protetora nas folhas. E essas ceras são lipídios também. É um tipo de lipídio. Bom, carboidratos e lipídios, tudo certo. E agora, as proteínas. Isso faz parte da nossa dieta. A gente sabe que a gente precisa consumir carboidrato, precisa consumir proteína, precisa consumir as gorduras boas. Ok. O que são as proteínas dentro da química orgânica? Elas são macromoléculas também, ou seja, são moléculas muito grandes. E são as mais abundantes. Elas são constituídas de um conjunto onipresente de 21 aminoácidos. Ou seja, eu tenho 21 tipos de aminoácidos, que eles têm essa abreviação de AA. E eles combinam-se entre si, repetindo-se, claro, alguns, outros não participando das reações, depende. Eles fazem uma combinação desses 21 aminoácidos e formam a N quantidade de proteínas que a gente pode ter. O grupo funcional vai ter um grupo amino, um NH2, um radical ali, que faz parte da cadeia carbônica, né? Já que é uma macromolécula. E uma carboxila, característica do aminoácido. Então, as proteínas, elas são polímeros, né? Ou seja, vários aminoácidos ligados entre si, através de ligação peptídicas. Essas ligações é a união desse grupo amino, de um aminoácido, com um grupo carboxila do outro aminoácido. Eles vão se ligando e formando essa macromolécula, que são as proteínas. Elas também têm funções extremamente importantes, como o fornecimento de energia, a estruturação da célula. Elas são catalisadores de funções biológicas, porque elas são enzimas, as enzimas são proteínas. E as enzimas, elas são nossos catalisadores das reações que ocorrem no nosso organismo. Tem a questão de regular o processo metabólico. Também serve como armazenamento de substância, transporte de substância, a construção e reparação dos tecidos e dos músculos. Também serve como uma defesa do nosso organismo na forma de anticorpos. E na produção de hormônio e neurotransmissores. Elas têm dois tipos, que são as dinâmicas e as estruturais. Vai diferenciar na utilização dela, para que elas servem. A função. As dinâmicas realizam a função de defesa no organismo. Transporte de substância, a catálise na forma de enzima, controle do metabolismo. E as estruturais é a função, é exatamente essa, a estruturação da célula, dos tecidos, dos músculos do nosso corpo. E aqui entra uma bem famosa, que está no auge, quem trabalha e quem gosta dessa parte de estética, de dermatos, enfim, que é o colágeno. Que agora, todo mundo quer fontes de colágeno, para ficar com a pele bem firme, bem estruturada, com elasticidade, para ter uma aparência mais jovem, manter a aparência jovial. Então, ela é uma proteína de total importância no nosso corpo. Elas também podem ser divididas entre primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, que é conforme a sua estrutura. E essa estrutura, elas vão se diferenciar entre si, através dos aminoácidos. Por quê? Eles podem se ordenar de forma diferente, para formar estruturas diferentes, os mesmos aminoácidos. Terem tipos de aminoácidos diferentes na sua estrutura. E também a quantidade de aminoácidos pode ser diferente, e aí sim a gente vai ter uma infinidade de combinações e proteínas. Como eu falei, elas são enzimas, e é bem importante focar nesse tema de que proteínas são enzimas. Porque muitas questões, a Enem traz essa questão aí de que enzimas são os catalisadores biológicos. Cada enzima tem uma função específica numa reação química. Elas vão atuar somente sobre um substrato específico. Então, é importante a gente saber que enzima funciona para determinado substrato. Porque as questões, às vezes, trazem isso. Trazem exemplos de uma enzima e perguntam qual substrato reagiu. Então, a lipase, por exemplo, existem vários tipos. É importante dar uma revisada nesses tipos. A lipase é uma enzima que atua sobre os lipídios. Normalmente, o nome é meio intuitivo. Muda somente a terminação, porque a enzima tem essa nomenclatura de ASE, né? Celulase, lactase, lipase. Então, a lactase, como é bem popular agora a gente saber das pessoas que têm intolerância à lactose, porque é exatamente a deficiência da enzima no organismo. Tanto que quando consome aquele remédio para poder consumir leite, né? A gente toma um remédio antes. É exatamente a enzima para auxiliar esse processo de digestão da lactose, né? Para quebrar a molécula de lactose. A celulase é a enzima que atua sobre a celulose, que nós não temos no nosso organismo. E é exatamente por isso que a gente não pode ter consumo de madeira, né? De celulose, crua, assim, pura. Quem tem no organismo são os cupins, por isso que eles têm esse poder de consumir a madeira, inclusive dos nossos móveis da nossa casa, né? Graças à celulase. Então, as enzimas, resumidamente, são os catalisadores biológicos, ok? Servem para realizar reações com substrato, né? Com reagentes específicos, tá? Cada uma tem a sua função. Isso é bem importante. E as vitaminas? Falamos de carboidratos, proteínas, lipídios, as enzimas que são proteínas, ok. Mas as vitaminas, elas também são fundamentais no nosso organismo. E nós não temos a capacidade de produzir a vitamina. A gente precisa ingerir a vitamina através da alimentação. Quando existe uma deficiência na alimentação, existe a suplementação, né? A gente suplementa quando está com alguma deficiência. Porque muitas vezes a gente não é nem deficiência na alimentação. A gente não consegue absorver a vitamina, não consegue manter a vitamina no nosso corpo. Então, existem vitaminas que elas são hidrossolúveis, que são aquelas polares. Então, elas têm a capacidade de dissolver em água. Como se dissolvem em água, elas são armazenadas em pequenas quantidades no nosso corpo. Porque a gente acaba expelindo ela diariamente, né? Então, a gente precisa, consequentemente, ingeri-las diariamente. Porque senão elas vão ter uma deficiência nessas vitaminas. Já as lipossolúveis são as apolares. Elas não se dissolvem em água, elas se dissolvem em lipídios. E aí, eu falei lá da questão dos lipídios, né? De transportar e absorver, auxiliar o transporte e absorção das vitaminas. Como elas não são solúveis em água, então, não há necessidade desse consumo diariamente. Porque a gente não vai expelir com tanta facilidade as vitaminas. O que acontece? Ele fica armazenado no nosso tecido adiposo, que é aquela camadinha de gordura, né? Que todo mundo tem, às vezes mais, às vezes menos, né? Às vezes maior, às vezes menor. Mas, então, não precisa ser ingerida diariamente. Mas, claro que precisa existir, de alguma forma, uma fonte dessas vitaminas. Através da alimentação ou qualquer outra ingestão aí. Mas, a gente precisa tê-las, porque cada uma tem uma função também no nosso organismo para manter o nosso organismo com um bom funcionamento. Bom, visto um resuminho aí, né? Bem rápido, de cada uma das funções das macromoléculas e das vitaminas do nosso organismo. Como isso é cobrado no Enem? Essas questões, normalmente, elas mesclam muito entre a biologia e a química. Porque a bioquímica tem essa característica de ser, de andar entre as duas ciências da natureza, né? Elas são muito parecidas. Então, a gente, muitas vezes, não sabe se é uma questão específica de química. Às vezes, traz dados de química, mas é uma questão de biologia. Mas, vamos tentar entender aí como que é cobrado. Essa questão do Enem de 2020, digital, trouxe a seguinte. Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução à causa de enzima digestiva pepizina em cinco tubos de ensaio. Em seguida, adicionou massas iguais dos alimentos descritos no quadro. Os alimentos foram deixados em contato com a solução digestiva durante o mesmo intervalo de tempo. A maior quantidade de produtos metabolizados ao final do teste foi observado em qual tubo? E aí, cita os tubos. Então, os alimentos estão listados no quadro e nesse mesmo quadro, o que que traz? Além do número do tubo de ensaio, traz a composição desse alimento. A quantidade de água, proteína, lipídio e carboidrato em percentual que cada um tem. O que que eu preciso saber? Eu preciso saber aquela enzima ali vai digerir o que? Vai trabalhar com qual substrato? Para qual substrato ela deve ser utilizada? Por quê? Eu sabendo substrato, eu tenho que analisar qual destes alimentos tem o maior percentual de determinado substrato, do substrato da enzima, para poder ver qual reação vai ocorrer em maior percentual. Ele vai consumir, porque quer saber, o produto que foi mais metabolizado no final do teste, né? Maior quantidade de produto metabolizado. É aquele que tem o maior percentual do substrato da enzima, que a enzima é capaz de digerir. Então, a pepizina, ela não estava nos exemplos que eu trouxe na aula. Por isso que é importante dar uma revisada, tá? Porque existem várias, mas é importante saber as principais proteínas, lipídios, a celulose, a lactose, que são temas que estão sempre em alta, né? Que são temas mais populares. Então, ela tem a capacidade de digerir a proteína, as proteínas. Eu tenho que analisar destes alimentos, aí entra a interpretação de quadros e figuras, qual deles tem o maior percentual de proteína. Eu posso esquecer a água, os lipídios e os carboidratos, porque ela não vai agir nesses outros compostos, nessas outras classes de compostos orgânicos. Então, já vejo de cara que o maior percentual de proteína está no leite em pó. Tanto que o leite em pó está sendo bastante utilizado em dietas ricas em proteínas, né? Quando coloca ali em cima de uma frutinha, junto com o iogurte natural para dar um sabor mais agradável, acaba sendo utilizado o leite em pó exatamente por isso, por ele ser rico em proteína. Então, o alimento que vai ter a maior quantidade de produto metabolizado vai ser no tubo de ensaio 1, que tem a presença do leite em pó e maior quantidade de proteína. O que que precisava saber para desenvolver essa questão? As enzimas. Então, quando fala de macromolécula, a química dos alimentos, bioquímica, preciso entender cada um deles, o que que é um carboidrato, o que que é um lipídio, o que que é uma proteína, as vitaminas e que as proteínas são enzimas e também as enzimas, né? Especificamente, cada uma delas. As principais, pelo menos. Certo? Como eu disse no início do programa, para qualificar o nosso programa, o Enem de 2022, vocês acessem o QR Code, que está aqui no cantinho, e respondam o link. Partiu passar! Tchau!